Fala aí meus amigos e amigas, essa é uma moto incrível que muitos de vocês já me pediram um vídeo dela, e eu estava devendo essa mesmo, a Suzuki RF900R. Foi produzida de 1994 a 1998, seu motor é um 4 cilindros DOHC arrefecido água, de 937 cilindradas, alimentado por 4 carburadores Mikuni de 36mm, com 135 cv e 10,2 kg de torque. Seu top speed passa dos 260 km por hora, dá trabalho para muito esportivo atual. Suas rodas são aro 17, calçadas originalmente com pneu 120-70 na dianteira e 170-60 na traseira. Para segurar, na dianteira, dois discos de 310mm com pinça de 4 pistões e traseira, disco de 245mm com pinça de 2 pistões. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 21 litros e peso a seco de 203 kg. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.